A exemplo da Avenida Luiz Muniz em Santa Inês, nessa terça-feira, as autoridades em saúde do município interditaram a Rua do Comércio, restringindo a circulação de veículos. Em todos os acessos ao centro comercial da cidade, foram montadas barreiras sanitárias. Para entrar na Rua do Comércio, além do uso obrigatório das máscaras, as pessoas tinham que medir a temperatura e usar o álcool em gel. A medida dividiu opiniões, mas a grande maioria das pessoas gostou das mudanças. O que a senhora achou da novidade? É muito importante para prevenir a nossa saúde, para imenizar a quantidade de casos que está tendo aqui na cidade. Mesmo tendo fila, é importante que isso faça? É importante a gente pegar um sozinho para proteger justamente a nossa saúde e proteger o nosso próximo, né? Essa ideia é ótima, mas era para ter acontecido desde o início da epidemia do ano passado. Mas foi aprovado? É, agora está aprovado muito bem para a população. Mesmo com fila? Mesmo com fila, é indicado, né? E é o ideal para a nossa saúde. E aí, o que você achou da novidade? Achei bom, gostei. É importante saber se está com febre ou não. Muito importante. Gostou da novidade? Gostei. O que você achou? É, foi melhor porque vai diminuir mais a aglomeração, né? Só vão se reconciliar como é o problema que está acontecendo, né? Eu achei melhor. Em alguns pontos fiscalizados pela Vigilância Sanitária, a maioria das pessoas que foi à Rua do Comércio nessa terça-feira colaborou com as barreiras sanitárias. Mas em outros, os fiscais tiveram muito trabalho. Enquanto estávamos gravando uma entrevista com o coordenador da Vigilância de Santa Inês, Jânio Fernando, a nossa equipe flagrou algumas pessoas passando por áreas isoladas. Em outros locais, foi possível encontrar pessoas sem máscaras. Aqui é bem mais complexo, né? São várias entradas, várias ruas a serem fechadas, várias pessoas que têm que se controlar e as pessoas muitas das vezes não respeitam o fechamento. Exatamente. Nós estamos com quatro barreiras sanitárias agora na Rua do Comércio, em ponto de estratégia. Na entrada da Laranjeira, na Rua dos Operários, aqui na Rua do Carro e também na Rua Nova. O que acontece é que a gente pede um momento, um teste, as barreiras sanitárias são para isso, para o cidadão que vai se locomover na Rua do Comércio estar higienizado, com o uso da máscara e também com a medição de temperatura. Então é uma questão que a gente pede paciência nesse momento, até que quando a gente conseguir adequar a entrada e saída com o apoio da Guarda Municipal, da Polícia, nós vamos ter esse melhor controle. O que a gente pede é conscientização, é um momento delicado que nós estamos vivendo e as pessoas precisam entender que não estamos para atrapalhar o fluxo nem tanto do comércio como nem das pessoas. A nossa preocupação enquanto saúde é a segurança da saúde enquanto há o combate à Covid-19. Felizmente, como está vendo aqui, muitas pessoas não estão respeitando, né? Exatamente. Então, o que a gente está observando? Muitas pessoas estão querendo furar as barreiras sem passar pela esteira higienizadora. Então, a gente quer essa conscientização das pessoas enquanto a isso. O nosso efetivo é baixo, mas a gente vai trabalhar para que a gente possa minimizar essas questões dos fluxos de entrada e saída. É uma questão que a gente vai trabalhar, vai sentar hoje e vai, com certeza, ter a melhor forma de suprir essa problemática também agora, né? Depois que foram colocadas essas barreiras legiadoras. Outra dificuldade que os fiscais tiveram foi quanto à adequação dos vendedores ambulantes. De acordo com a secretária de Indústria e Comércio de Santa Inês, Andréa Sales, um trabalho já vem sendo feito para organizar os vendedores. A secretária fez um apelo às pessoas que trabalham e frequentam a Rua do Comércio, no sentido de colaborar com as medidas adotadas. A gente tem a consciência que o problema não está dentro das lojas, né? Está dentro da circulação na Rua do Comércio. E nós decidimos fazer esse fechamento, até para organizar o comércio ambulante. Nós tivemos três dias intensos de cadastro, entendeu? Onde nós verificamos que os vendedores de frutas e verduras têm um local apropriado para eles, que é no mercado central. Eu peço encarecidamente que eles se desloquem para lá, para que não haja constrangimento futuro, né? E que o comércio ambulante obedeça as regras que estão no decreto. Que é muito importante manter o distanciamento entre as barracas, é muito importante manter a higienização da Rua do Comércio, para que juntos possamos combater esse vírus. Quem também pediu a ajuda da população foi o prefeito Felipe dos Pneus. Ele usou as redes sociais para pedir a colaboração das pessoas. Um local que todos os dias passam milhares de pessoas da nossa região. E essa ação, ela é preventiva. Por isso foram colocadas as barreiras sanitárias em cada ponto de acesso. Já realizamos a primeira etapa do projeto. E hoje, iremos iniciar a segunda etapa com a instalação de mais tendas e cadeiras em frente aos bancos. Mas, o que eu quero aqui é pedir encarecidamente a sua ajuda. Respeite o distanciamento social. Tenha paciência ao passar nas barreiras. E quanto mais a gente fizer a nossa parte, mais rápido vamos vencer essa doença que já tirou a vida de muitos entes queridos. Gente, só quem perder alguém da família sabe o tamanho da dor. Vamos juntos nos unir pela vida e contamos com você!